Música Quem não ganha às vezes não acredita Mas tá aí, eu tô entregando o prêmio pra todo mundo ver Agradecer a cada um E é isso aí, tá aqui a chave do seu carro E eles jogaram Eu joguei de sócio com um parceiro meu Aí eu postei a galera, foi dois ganhador Dois ganhador, vírgula, eles jogaram de sócio Só porque, tipo assim Como tá cadastrado só o número deles Independente se a pessoa for desonesta Não existe outro ganhador O cara, você perde a amizade hoje por causa de dinheiro Perde ou não perde? Você tem um trem de cavalgada, o que que é? Você mexe com um negócio de cavalgada, o que que é? Aí, ó Aí sim, o pai tem uns cavalinhos lá E uns boi Meu pai mexe com confinamento É isso aí E agora eu vou dar um rolezinho com eles pra ensinar eles a andar de 113 É, tá rolando Ó o barulhão, ó E acredita, gente? Acredita O Boca realiza sonho É isso aí, ó Tamo junto aí Primeira coisa, parabéns Obrigado, hein? Eu sempre falo Eles nem estavam esperando, galera Igual eu falo Vocês não precisam nem estar esperando Eu ligo pro ganhador Foi o que aconteceu Tanto que ele não estava nem querendo atender Mas tá aí A verdadeira é a realidade E a sinceridade do nosso trabalho tá aí pra vocês Vocês acreditou Acreditou e ganhou Tamo junto, hein É isso aí Agora vamos se jogar Tamo junto aí, aos guris E agora vai dar uma voltinha aí, galera Com os ganhadores da rifa Fazer uma cena aqui, filé E agora vai dar uma vez E agora vai dar uma vez E agora vai dar uma vez Vamos lá. 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 Chama, chama, papai. Repressão. Vamos lá. Vamos lá. E aqui já vai adentro. Vamos lá. 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 Vamos lá.